Naruto, aquele cara é muito forte, precisamos deter ele Ah, Rasengan O cara agora tá voando, Naruto, ele tá voando Rasengan é o voador Naruto, o cara é feito de gelo, Naruto Rasengan é de fogo Naruto, o cara consegue prever todos os seus movimentos, não pode mais usar Rasengan Shidori Gente, o Naruto não usava só Rasengan Ah, te enganei, é Rasengan